Oratório Onde eu me adorou Homenageando sua história Nossa senhora do Fatima Te abençoou Além de guerreiro O grande vencedor Luz de raça e coragem Meu sentimento é de paixão Viva a ropa demolitora O oratório é campeão O bim de raça e coragem Meu sentimento é de paixão Viva a ropa demolitora O oratório é campeão É todo mundo Que a alegria do torcedor Assim o Santa Rita se abençoou Caloroso vento de amor O teu passado Tá na memória O teu presente Te faz brilhar O teu futuro É de vitória Veja em qualquer lugar O teu passado Tá na memória O teu presente Te faz brilhar O teu futuro É de vitória Veja em qualquer lugar Tem azul e branco Tem azul e branco Não cantadas Vai com as glórias Coratório Todos conhecem Teu plano Homem da dia A tua história Nossa glória Que faz o mar Te abençoou Além de guerreiro O grande vencedor O que vai ser Coragem Meu sentimento É de paixão Viva a ropa demolitora O oratório é campeão O que vai ser Coragem Meu sentimento É de paixão Viva a ropa demolitora O oratório é campeão És o orgulho e a alegria do torcedor Assim o tempo ainda passou No calor ou no tempo de amor O teu passado está na memória O teu presente te faz brilhar O teu futuro é de glória Veja em qualquer lugar O teu passado está na memória O teu presente te faz brilhar O teu futuro é de glória Veja em qualquer lugar O teu passado está na memória O teu presente te faz brilhar O teu futuro é de glória Veja em qualquer lugar O teu passado está na memória O teu presente te faz brilhar O teu futuro é de glória, seja em qualquer lugar